vê se pode uma coisa dessa pois um homem de 60 anos perdeu a vida ao cair na sua própria armadilha mas antes da notícia já deixe o seu like e se inscreva no canal é isso mesmo que vocês estão ouvindo o homem cansado de ser roubado resolveu armar uma espécie de armadilha aonde é escondido uma linha e aí quando o sujeito passa pelo local tem um disparo e o pior de tudo ele esqueceu da sua armadilha e terminou caindo nela perdendo sua vida esse vídeo mostra é detalhadamente como era o funcionamento dessa armadilha mas antes do vídeo já deixa o seu like e se inscreva no canal tem a afiação de cobre fina invisível amarrada aqui essa afiação ligada a pêncil conectado aqui e como ela é invisível o objetivo é fazer com que quem entra aqui tropece quando tropeça ele aciona esse dispositivo aqui com a mola aqui esse dispositivo ele está ligado a a energia através desse cabo então ele tem duas duas saídas de energia essa aqui que é o que vai estar ligado na parte posterior da arma e que a arma encontrava-se aqui né posicionada para quem invadisse o local indevidamente tropeçasse naquele primeiro fio de cobre e aí quando a pessoa tropeça no fio de cobre ele aciona esse dispositivo em energia daqui que nós tínhamos a afiação ligada na tomada a energia percorre o circuito uma vez que ele foi fechado aqui né e gera-se uma centelha e essa arma artesanal o contrato se carregada com pólvora esfera e bucha é gerando a centelha gera a deflagração da pólvora e posteriormente vai pro que é galera por isso ao chegar no local percebeu e o que o que aconteceu na verdade foi que o homem criou uma armadilha e ele caiu na própria armadilha e aí galera o pior aconteceu o homem de 60 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito se você gostou dessa notícia não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações obrigado a todos e valeu